Fala galerinha do YouTube! E aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora pra mais um dia? Pois é, mais uma quinta-feira que chega e mais aqui a pouco, né? Mais uma quinta-feira que vai embora. E você, o que você tá fazendo? Olha só, gente, quem acompanha o canal sabe que eu já trouxe dezenas de criptomoedas que falei lá desde o início até ela bater o teu topo. Então não adianta falar que a gente só fala depois que acontece, né? Quem acompanha o grupo também já viu isso. Então quem fala demais é tipo um papagaio. Tem gente que fala igual água, né? Mas enquanto alguns falam, nós ganhamos dinheiro. Enquanto alguns ficam ali falando, nós estamos usufruindo de tudo aquilo que o mercado de criptomoedas pode nos dar, né? Exatamente. Não somos milionários ainda, mas um dia chegaremos lá. Então é aquele negócio, deixem que eles falem. Falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Funciona dessa forma. Olha só, gente, em falar de algo, né? Falando de algo, estou trazendo pra vocês aí, Husky.ai. E já vou te fazer logo uma pergunta. Hoje, olhando para a Husky.ai, você tem algum ponto que te chama a atenção? Tem algum ponto que te preocupa? Olha só, você vai colocar isso nos comentários aí, tá? Para que os desenvolvedores vejam, né? E eu quero que vocês coloquem ali hoje qual é o ponto que mais te preocupa dentro do projeto de Husky.ai. Porque Husky.ai, gente, aí na sua curta trajetória até agora, né? Desde o seu lançamento, trouxe uma grande valorização, né? Desde ali quando saiu o dia 7 de abril, né? E foi bater ali o seu topo histórico no dia 16 de maio de 2023. Husky.ai veio trazendo valorizações sucessivas, valorizações em cima de valorizações. Até encontrar ali a sua correção e ir buscar ali o seu topo. Husky.ai, gente, que hoje tem uma cotação de 0.0221867, né? Que começou com uma criptomoeda ali, onde muitos não botavam fé. E quem acreditou, levou muito dinheiro no bolso, né? Para o bolso, vem aí, né? Com uma grande queima chegando, tá? Para os próximos 7 dias, 7 horas, 16 minutos. Onde serão queimados mais de 10 milhões de tokens da criptomoeda Husky.ai. Então essa criptomoeda, gente, criptomoeda barata ali, Criptomoeda promissora, né? Pode fazer sim a diferença dentro dos próximos dias, né? Vocês veem ali que todos os dias eles atualizam ali, né? As suas redes sociais, falando a respeito ali das queimas. E segundo seus desenvolvedores, Husky.ai, né? Pode ser listada em uma grande corretora de criptomoedas, né? Uma das 20 maiores corretoras de criptomoedas. Eles prometeram no começo, né? Sua listagem aqui dentro da CoinMarketCap, né? Prometeram essas listagens e essa listagem realmente aconteceu. E lembrando, né, que antes disso também, né? Levando assim em consideração toda a dificuldade do mercado cripto, ela conseguiu uma listagem ali dentro da CoinTiger, né? Listagem essa que quando ocorreu fez com que a nossa querida Husky.ai tivesse um aumento ali repentino no seu volume de negociações e na sua capitalização de mercado. Independente, gente, aí da sua correção, né? Você vê que ela ainda continua sendo uma criptomoeda milionária. Por quê? Porque ela tem ali mais de 10 milhões de capitalização de mercado no dia de hoje. Então, para quem lembra dessa criptomoeda ali desde os primeiros vídeos, né? Vai saber que ela era uma criptomoeda bem fraca em relação à capitalização de mercado e hoje consegue, né, chegar nesse ponto. Então, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa queima, gente, que vai trazer aqui no dia 7, né? Ou, desculpa, em 7 dias, 7 horas e 15 minutos, é uma queima muito importante, gente, onde seu supply, né, será diminuído, né? Para vocês que acompanham, ela iniciou ali com um supply de 490 milhões de tokens. Isso mesmo. Ela começou com 490 milhões ali de tokens, que foi o seu supply. E depois disso ali, né, ela foi cada vez mais, digamos ali, aplicando, né, estratégias e ferramentas para diminuir esse supply, fazendo ela se tornar uma moeda escassa. Então, gente, com essa queima que chega ali, né, de 10 milhões de tokens no início do mês de junho, né, podemos, né, temos o potencial de ver essa criptomoeda valorizando. Mas para que isso aconteça, precisamos ali de que Husky pontuar e junto com a queima capitalize, porque só diminuição ali, né, do supply, ela não adianta. Sem ela é ruim, né, sem a diminuição ali do seu supply. Mas quando unimos queima de supply, mais aumento de capitalização de mercado, temos, consequentemente, aumento ali nos preços na cotação dessa criptomoeda. Então, gente, olha só. Essa queima que vai acontecer aqui daqui a 7 dias não é uma queima única. Todo início de mês, se não me engano ali, acho que durante 20 meses, alguma coisa assim, ou são 10 meses, que agora me fode a memória, eles, né, farão essa queima de 10 milhões de tokens, né, eles diminuirão ali o seu supply até ficar um supply ali baixíssimo. E isso ali traz essa sensação de deflação para dentro de Husky pontuar. Lembrando que hoje em Husky pontuar, gente, tem ali, né, uma liquidez na casa de 415.980 dólares, né? E eu quero que vocês coloquem nos comentários o que você adoraria ver hoje, né, em Husky pontuar. E o que traria mais força para a Husky pontuar. E você coloca aí nos comentários, né, para que isso seja visto. E você vai fazer esse favor para o seu amigo aqui. Porque, olha só, eu consegui pegar um bom dinheiro com essa criptomoeda e ainda quero ganhar muito mais do que eu já ganhei aí com essa criptomoeda. E olha só, gente, quando observamos tudo isso, né, nós vemos ali, né, que uma, digamos ali, das prioridades, um dos objetivos dos desenvolvedores ali de Husky pontuar, seria o alcance, né, de 10 centavos de dólar. Fato esse que eles falaram aqui no dia 18 de maio. Husky, ai, gente, está em segundo mês, né, quando eles falaram isso, de existência, ultrapassou o preço de 2 centavos de dólar. Estamos entusiasmados em anunciar a nossa listagem em uma das principais, né, corretoras de criptomoedas, uma das 20 principais. Agora estamos subindo em direção a 10 centavos, Husky Army. Não se esqueça que também estamos nos aproximando da segunda queima. Então, esteja pronto. Então, eles citam aqui, né, a respeito dessas queimas. Vocês podem observar ali que essas queimas ali, elas serão de 10 milhões, né, todos os meses ali, durante um determinado período. no que fará a nossa querida Husky pontuar e realmente trazer ali, digamos, uma sensação de escassez, o que melhora a situação da nossa Husky pontuar. E olha só, gente, essa aqui é a comunidade de Husky pontuar. Vocês observam ali que a todo momento eles estão debatendo, né? Ali o jogo é aberto. Os caras discutem entre eles ali, né, quais seriam os melhores rumos, né? Quais seriam as melhores situações para a Husky pontuar. Então, olha só, vou deixar esse link aqui para você também na descrição desse vídeo. Eu quero que você acesse esse vídeo, né, pegue a descrição, acesse o grupo deles e venha ali discutir com eles, debater com eles a respeito ali de Husky pontuar e o seu futuro no mundo das criptomoedas. E aí, você tem em mente, né, qual corretora de criptomoedas listará a Husky pontuar? Você sabe qual será? Qual é a sua opinião? Em qual das corretoras de criptomoedas ela seria listada? Você acha que seria dentro da BitMart? Você acha que seria dentro da Kucoin? Você acha que seria dentro de uma Binance, corretora de criptomoedas? Onde será que Husky pontuar será listado? E o que será, gente, que eles estão preparando quando eles falam que existe algo, né, digamos ali, de surpresa para os investidores? Quais serão, né, os planos dos desenvolvedores de Husky pontuar para essa criptomoeda barata, criptomoeda promissora 2023 que nós não sabemos ainda? Você acredita nisso? Mas olha só, eu quero que esse vídeo sirva para que vocês botem nos comentários desse vídeo tudo aquilo que você acha, né, que deveria mudar para melhorar ali cada vez mais a confiança em relação a Husky pontuar. Então, coloque aí nos comentários o que você acha a respeito dessa criptomoeda, não, a criptomoeda aí que chegou no mercado, fez realmente muito barulho, trouxe muita valorização e está ali resistindo e segurando firme. Quero saber qual é o teu ponto de vista. Coloca aí nos comentários, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.